Sempre me lembro de uma senhora que aconselhei no início do meu ministério. Ela era aparentemente muito tranquila. Certa vez ela me disse que tinha uma forte compulsão de matar a sua filhinha de três anos de idade. Conversei com um amigo psicólogo e cristão e ele me disse, descubra de quem ela está com raiva. Eu argumentei, mas ela aparenta ser uma mulher cristã, tão tranquila até. Ele insistiu, descubra, descubra de quem ela está com raiva. Então pedi a ela que fizesse uma lista de todas as pessoas de quem ela estava com raiva, principalmente daquelas para quem ela nunca tinha se manifestado. Em nossa conversa seguinte, ela me trouxe uma lista com trinta e cinco nomes. Ela tinha raiva de toda aquela gente. Encurtando a história, depois de vários meses de aconselhamento e com a ajuda do meu amigo psicólogo, aquela mulher aprendeu a lidar com sua raiva. E à medida que ela tratava da raiva que tinha por todas aquelas pessoas, a compulsão contra a sua filhinha foi passando. Até acabar. Foi como tirar ar de um pneu que estava prestes a estourar. Com aquela situação aprendi que de um jeito ou de outro a raiva acaba se manifestando. Por isso não é sábio suprimi-la. Ela não tinha raiva da filha, mas estava jogando toda a sua raiva em cima da menina. No final do capítulo 4, Paulo ensina que se o crente tratar o problema da ira ou da raiva nas regiões celestiais em Cristo, poderá se desfazer dela. Eu sou o pastor Edson Bruno. Anos e anos, muita gente já tem sido abençoada com as mensagens do Encontro com a Palavra. E agora nós temos algo a mais. São os cursos do Encontro com a Palavra disponibilizado em plataformas diferentes. Você precisa se inscrever, não perca tempo, se inscrever aqui no nosso canal e se cadastrar gratuitamente nos cursos do Encontro com a Palavra. Faça isso. O link está na descrição aqui do vídeo. Vá ali, clique no link, cadastre-se. Vai ser uma grande bênção. Um abraço do pastor Edson Bruno para você. Vá ali, clique no link, cadastre-se如此. Vá ali. Vá ali, clique no link, cadastre-se. É a par錯.